Comprei uma anta pra vaporar com ela Em cima da minha bola, pra eu estar com ela Mas eu tô loucando o seu Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ô cria, ô menocá, onde é que vocês estão? Cláudia e amiga aqui, qual vai ser da África, bebês? No Instagram, ela é safadinha No Twitter mais ainda Posta vídeo rebolando De calcinha com as amigas Mas se se fazer de louca O cria vai dar-lhe o papo Mas se se fazer de louca O menoca vai dar-lhe o papo E uma cavada mesmo Matheus Silva que falou Olha, você tá zarrando em mim O tamanho desse copo Eu vou gostar mesmo Matheus Silva que falou Você tá zarrando em mim O tamanho desse copo Se quiser sentar, fica à vontade Se não quer, não ocupa espaço Tchau, obrigado Se quiser sentar, fica à vontade Se não quer, não ocupa espaço Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tijê Matheus Silva, solta o Mandelão Toma que, toma que, toma 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 que, toma No Instagram Ela é safadinha No Twitter mais ainda Postar vídeo rebolando De calcinha com as amigas Mas se se fazer de louca O cria vai dar-lhe o papo Mas se se fazer de louca O menoca vai dar-lhe o papo E uma casada mesmo Matheus Silva que falou Olha, você tá zarrando em mim O tamanho desse copo Eu vou gostar mesmo Matheus Silva que falou Você tá zarrando em mim O tamanho desse copo Se quiser sentar, fica à vontade Se não quer, não ocupa espaço Ahá, tchau